Esse é meu vinho. Bem-vindos ao Conexão Saúde. Eu sou o professor André Amaral e hoje uma presença ilustre aqui no programa. Meu amigo, professor de educação física como eu, meu amigo professor Paulo Cintura. Presença ilustre foi muito forte, cara. Paulo, tudo bem, Paulo? O pessoal não sabe, mas eu sou fisioterapeuta. Ninguém sabe disso. É verdade, é uma novidade, eu não sabia disso. Eu sou fisioterapeuta. Comecei a dar aula de ginástica. E na época os professores fizeram uma pressão em cima de mim, porque minha aula era diferenciada, né? Porque até então, no Brasil, a ginástica localizada era meio militar. Um, dois, três, quatro. Aí eu entrei, vamos lá, irmão! Os caras, isso não existe, que absurdo! Tá bagunçando a aula. Uma pressão pra me tirar do ar. Mas o negócio deu certo, o mundo gostou, eu fiquei, né? Então queriam me proibir de dar aula de ginástica. Aí eu botei, mudei o nome, botei aula de sinésioterapia ativa assistida, que é um termo de fisioterapia que é ginástica localizada, entendeu, cara? Aí foi levando e deu tudo certo. E há quanto tempo você está sem ministrar aulas de ginástica? Eu tive que parar de dar aula de ginástica por causa, obviamente, da escolinha, né? Porque, por incrível que pareça, eu tinha muito mais alunos quando eu não estava na escolinha do que quando eu entrei na escolinha. Engraçado isso, né? Por quê? Quando eu entrei na escolinha, eu tinha que faltar as aulas de vez em quando. Isso me quebrou um pouco. Aí eu disse, meu irmão, é o seguinte, tem que parar de dar aula, senão não vai dar aula. Ou eu largo a escolinha, né? Aí eu aprendi de dar aula em 94. Mas eu faço hoje em dia, o que eu faço? Eu faço, eu inauguro academias pelo Brasil todo, inclusive fora do Brasil, né? As pessoas me chamam, vou lá dar uma ginástica com o pessoal, faça aquele rock and roll. Não pode fumar, não pode beber, tome vergonha, larga esta maconha. Aquelas brincadeiras que eu faço, né? E dou aula de ginástica, mas inaugurando a academia, aula assim, normalmente, não dá mais, infelizmente. Que foi a melhor época da minha vida, hein? Quando dava aula de ginástica. A televisão te trouxe mais retorno, a mídia te trouxe mais retorno? É, porque quando eu entrei na televisão, eu já era conhecido como Paulo Cintura dentro da ginástica. Eu tinha matérias comigo na Europa, nos Estados Unidos. Não que porra! É que o pessoal pegava matéria aqui, do Jornal do Brasil, do Globo, e levava pra lá. Então eu fui conhecido muito no Brasil e um pouco fora do Brasil, pela ginástica. Então quando eu entrei na escolinha, eu já era conhecido. Como é que surgiu a entrada, a sua entrada na escolinha, a entrada do Chico Anísio? Como é que você interagia com aquele público ali? Na verdade, como falei pra você, eu já era conhecido como Paulo Cintura da ginástica. Aí o Chico Anísio sempre fazia uma menção minha nos programas dele, por alguma razão que eu não sabia qual era. Aí uma vez me ligaram, olha, você tem uma academia de ginástica? Eu digo, tenho. No Leblon, a Screte, que não era minha, mas eu dava aula. Ele, olha, o Chico quer fazer uma tomada aí, o cenário todo na academia, tá legal. Aí ele foi pra lá e eu contrascendei com ele, com o Paulo Cintura, ele foi o Lingote e foi o Brazuca. Outros personagens, não era a escolinha ainda, não era o professor Raimundo, né? Era o Chico Total. Chico Total. Era o Chico Total. Então eu participei com o Paulo Cintura, ele como o Lingote e com o Brazuca. Aí um ano depois, aí o diretor dele, o Paulo Gueli, fazia ginástica comigo. Eu disse, o Paulo Gueli, põe um cara naquela escolinha lá, rapaz, que fala de saúde, um cara maluco, marombeiro, um cara forte. Toda escolinha tem um cara que gosta de malhar, né? É verdade. Tem um nerd, tem aquele cara que é chato, o cara que é inibido, namorador, paquerador e o cara que é malhador. Pô, eu vou dar ideia pra você, eu botei tudo num papel. Exemplifiquei as perguntas, três perguntas, e botei o meu bordão, saúde o que interessa, o resto não tem pressa. E o grito de guerra, que era o Issa, que eu fazia num programa que eu tinha de rádio na época, na Rádio Antena 1, chamado Energia Paulo Cintura, que eu abria a Issa, Energia Paulo Cintura, entrando no seu banheiro, debaixo do seu chuveiro, até meia-noite. Era um programa de rock muito agitado. Entendi. E muito ligado a... Era a Adriana Rimmer, na época? A Adriana Rimmer, era. Era muito agitado. Eu dava um programa de rock, ligado a malhação. Para de fumar, para de beber, drogas nem pensar, não morra, corra, todo dia um pouquinho, devagarinho, para de fumar, nicotina não é vitamina, vai te levar pro cemitério, esse caso é sério. Ou então, muito mal, você vai pro hospital, fala uma bobagem dessa, e dava certo, as pessoas gostavam muito. Me lembro até que na época, a locução de rádio era muito impostada, né? É Rádio Antena 1. Aí quando eu entrei, Issa, vai, 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 vai. Os caras, ih, rapaz, isso não vai dar certo não, meu irmão. Três meses depois, tava em todas as rádios do Brasil a seguinte frase, a seguinte recomendação aos locutores, locução pra cima, estilo Paulo Cintura. E deu certo. Como na ginástica, eu mudei o estilo de aula de ginástica localizada. Todo mundo, isso não vai dar certo. E deu certo. Por quê? As pessoas precisam de quê? Da descontração, da alegria. As pessoas precisam disso pra viver. Porque o mundo não tá bom. As coisas não estão bem. Então você tem que ter essa alegria. Você passando essa alegria, tudo dá certo, é lógico, cara. É verdade, é uma mensagem motivacional, é importantíssima. Paulo, como é que você mantém essa forma física? Eu chego a ser um cara desagradável. Porque eu não fumo, não bebo. Pra ter uma ideia, eu nunca tomei uma cerveja na minha vida, uma champanhe, um copo de vinho. Eu não sei o gosto do álcool. Eu nunca fumei. Eu não como sal, eu não como açúcar, eu não como carne, eu não como isso. Quer dizer, eu sou chato. As mulheres não me aguentam, meu irmão. Eu falo pra eles, olha, arruma dois namorados. Um até as seis horas da tarde, que sou eu, diurno, esportivo, e um outro pra noite. Porque a noite não é o meu forte, cara. A noite nem nhenhenhé pra mim serve, porque eu quero logo dormir. Tem que ser tudo de dia. Eu olho até contigo lá na academia. Eu olho todo dia, eu corro na areia fofa todo dia, eu faço travessias aqui no mar. Eu nadei das Ilhas Cagarras ali até Ipanema. São quatro quilômetros e meio em mar aberto. Quer dizer, eu me cuido muito bem. Tomo muita vitamina, tomo clorela, tomo chia, geléia real. No outro dia você estava conversando com a gente na academia. Explica pro pessoal o que é o chia, que benefícios que ele traz na sua vida. Olha, é tanto benefício. O chia e a clorela, acredito eu, que seja uma das maiores fontes de benefícios pra saúde da natureza. Eu as tomo. Pesquise essas coisas no Google, ou no meu Facebook eu tenho essas dicas de saúde, que eu falo sobre tudo. Olha, eu falo tanto sobre isso, que uma editora em São Paulo vai escrever um livro comigo, sobre dicas de saúde. As coisas que eu falo, de bem-estar. Porque, embora eu não seja nutricionista nem médico, pra você ficar bem claro, tudo que eu falo é exatamente o que eu faço. Hoje eu tenho quase... De idade, de idade. E engano bem, entendeu, cara? Então, as pessoas têm que se alimentar bem, elas não podem fumar, não podem beber. E o principal, tem que ter bom humor, tem que ter um bom coração. Se o cara não for generoso, meu irmão, não adianta nada. O coração fica envenenado, o corpo envenenado, não adianta. Então, você tem que malhar, se cuidar, mas tem que ter bons pensamentos em relação a todos e a vida. As pessoas deveriam fazer isso também. Não é só malhar, não, né, meu irmão? Não é só ficar bonitinho por fora, não, né? Eu falo demais, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo, tá sensacional. Que carioca! É verdade. Você é gente carioca. É, é. Não, mas o carioca é assim, né? É verdade. O carioca é falador. É, meu irmão, é isso, é verdade. Você é a figura carioca que nós estamos precisando aqui no Gente Carioca. Paulo, a qualidade de vida, na sua opinião? A qualidade de vida, como falei, você ter... Paz de espírito. Procurar a sua felicidade. Nunca beber. Eu diria nunca beber, né? Mas é difícil. Pelo menos, beba menos que moderadamente. Agora, nunca fumar. Nunca se drogar. Eu diria nunca comer doce, açúcar, mas é difícil, né? Então, coma açúcar bem menos que moderadamente. Que a coisa que mais mata, que mais envelhece, que mais causa doenças é o açúcar, a nicotina e o álcool. Paulo, escolinha agora do Gugu. Toda semana você grava? Toda semana eu vou pra São Paulo gravar lá. E é muito bom. Olha, por incrível que pareça, foi a melhor turma que eu conheci. O elenco mais coeso, mais amigo. Realmente é uma grande família. O Gugu, rapaz, é gente boa. Ele é boníssima pessoa. E todo mundo lá é gente boa. Nós nos protegemos, entendeu, cara? Se com alguma razão a gente sente que o cara tá pipocando, a gente vai lá, meu irmão, pê, 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 pê. A gente não deixa ninguém de fora interferir com nenhum personagem novo. Porque os personagens novos são sempre mais inseguros, né? E tem os antigos, que são a estrutura óssea do negócio. E a rapazada que entrou agora, as meninas bonitas pra caramba, que são novas, novatas. E chegaram lá muito inseguras, perto da gente. Não sei porquê, né, meu irmão? E nós, então, não é assim, não, minha flor, vamos lá. A gente ajuda muito, pessoal. Não deixa ninguém tratar mal ninguém lá dentro. Nós os blindamos. Aquela vitamina que eu vi você tomando lá embaixo, o que era aquilo ali? Explica pro pessoal aí. Aquilo ali é o seguinte, eu faço leite de soja, cenoura, beterraba, ponho chia, ponho uma proteínazinha, um whey protein qualquer da vida aí, e ponho aveia. Gosto muito de aveia, porque cavalo de corrida come muita aveia. Se é bom pro cavalo, meu irmão, é bom pra mim. Então, com muita aveia. E agora, o negócio que as pessoas não gostam muito. O gosto fica meio esquisito. Eu ponho um dentinho de alho cru e bato e tomo. Meu irmão, tu sai ligado. E tu fica sem comer nada durante cinco horas, na boa. Legal. Boa dica, boa dica. Vou seguir teus conselhos. Paulo Cintura, Gente Carioca, Conexão Saúde. André Amaral. Valeu. E pra vocês, e pra vocês, muita, muita, muita saúde. Mas muita saúde mesmo, porque saúde é o que interessa. O resto... Não tem pressa. Não tem pressa. Esse é meu... E pra vocês, muita...